então esta é uma das coisas mais nojentas e mais abjetas espero que isso acabe sob pena da reitoria da USP cair sob pena da reitoria da USP cair porque esse país não tem mais sentido as coisas não tem mais coesão você veja, por exemplo o caso do STF que eu não vou entrar a fundo mas os ministros do STF estão pressionando o judiciário para punir os procuradores e os juízes da Lava Jato depois de 10 anos do início da Lava Jato aí eu pergunto aos excelentíssimos senhores ministros do STF por que vossas excelências não pressionam o ministro Dias Tópolis analisar o pedido inicial da ação penal promovida pela família do Clezão que morreu na papuda por ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes porque os senhores serão injustos e indignos de ocuparem uma cadeira no STF se continuarem com esta picuinha contra juízes e promotores da Lava Jato e se esquecerem de que a roupa mais suja está na casa de vocês porque é a roupa que tem sangue de alguém que morreu e cujo cadáver está na mesa de um colega que se senta à mesa de vocês cujo nome é Alexandre de Moraes vocês só terão alguma dignidade, seriedade, credibilidade de fazerem esta pressão sobre a Lava Jato se, e somente se colocarem o ministro Alexandre de Moraes no lugar onde ele deve estar que é o banco dos réus e chega, eu já estou muito nervoso e pra que eu não fique mais nervoso eu vou respirar um pouquinho porque daqui a pouco eu volto com ela a musa deste programa Glaze, 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 Glaze Glaze